Oi meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu vou estar mostrando para vocês hoje uma receitinha de uma amiga e uma seguidora. Ela é toda especial, ela é minha fã, ela sempre fala isso e uma receita tão bacana, sabe? Que ela me convidou para jantar e eu decidi de gravar, pedi a licença dela, né? Para gravar e mostrar para vocês porque é uma receita muito saborosa e fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem dessa receitinha, tá? No meio da receitinha acabei pulando algumas etapas, mas com a explicação dela vocês vão entender e vai dar para fazer e fica muito saboroso. Na hora que ela colocou todos os ingredientes, né? O pimentão que ela vai estar falando lá junto com o azeite, que ela deu uma fritadinha, ela colocou as duas colheres de trigo, né? Para dar aquele engrossamento no caldo e ficar aquele creme cremoso, delicioso de camarão. Vou mostrar para vocês, não vou mais falar, né? Para vocês ficarem aí curiosos e verificar essa receita que ficou maravilhosa. É curtinho, tá? É um vídeo curtinho, mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Bora lá, gente. Ficou muito saboroso. Ah, deixa eu falar para vocês, quem está passando por aquele paraquedas, que não é inscrito ainda, se inscreve, me ajuda aí no canal, o canal crescer, deixa aquele joinha de incentivo, mete o dedinho aí, tá? E me ajuda compartilhando o vídeo e me seguindo lá na rede social, Eli, underline, decorrequinte é o meu Instagram. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigada por assistir. Bora lá! Gente, estou fazendo um camarão cremoso. Estou fritando ele. Depois de frito eu vou tirar ele e fazer o creme. Vou mostrar para vocês o que eu vou usar. A cebola, o pimentão, o pimentão, o alho, tempero, duas colheres de trigo, um pouco de colorau e aqui é o leite de coco passado. Um liquidificador com as cabeças de camarão que eu passei, coei. Está aqui, ó. É onde eu vou fazer o creme. Depois que eu tirar o camarão, vou botar o creme e depois boto de volta o camarão junto. Quando estiver pronto, eu vou, eu mostro para vocês, ok? Um pouco de alecrim e um sazão de camarão, ok? Aqui já tem a cebola, o alecrim e o pimentão e o alho. Já botei tudo aqui. Estou fritando, estou fritando um pouco, né? Para poder botar o trigo. Está aqui o camarão que eu tirei, né? Vou botar de volta daqui a pouco e depois eu continuo para vocês. Tá aqui, gente, o creme. E agora vou colocar o camarão. Olha aqui. O meu ficou bem rosinha, assim, amarelinho, porque eu passei o leite de coco com a cabeça e coei. Por isso que ficou assim, destacou. Olha a beleza. É isso aí. Fiz para vocês. Olha aí, gente. Está pronto. Eu botei, eu ralei o queijo coalho e botei por cima. Por quê? Porque eu só tinha queijo coalho. Mas quem tiver queijo parmesão, quem quiser que botar queijo prato, o queijo que a pessoa tiver em casa, aí vocês põem. Está aí, ó. Vai ser o nosso jantar. E aí E aí E aí E aí E aí